TV Divirta-se, Jornal Estado, Política, Ceará.br. Estamos aqui com o Arthur Bruno, o secretário do Meio Ambiente de Fortaleza. Tudo bom, Arthur? É de Fortaleza, não mudou pra Calcaia não, né Arthur? Sou de Fortaleza e secretário do Meio Ambiente agora é do Estado, né? É, do Estado, do Governo do Estado. Desculpa. Arthur, você agora está num evento do Winds for Filter, um evento de inovação e sustentabilidade na área do Meio Ambiente. Me fala um pouquinho da importância da realização desse evento aqui na cidade de Calcaia, do Vitor. Este evento é muito relevante. Primeiro porque ele acontece no Cungu, uma das praias mais famosas, não só do Ceará, mas do Brasil e também muito conhecido no mundo, sobretudo com os kites surfistas. É uma praia maravilhosa, Calcaia é uma cidade que tem crescido muito e se desenvolvido na área da gastronomia, na área do turismo, pelas suas belas praias, pelas suas boas pousadas, hotéis. Isso é muito importante. Então o Winds for Filter é um movimento de sustentabilidade. É um movimento que mostra que é possível sim crescer economicamente, gerar emprego e renda e ao mesmo tempo estar cuidando do meio ambiente da melhor maneira possível. Então estou aqui para ratificar isso, para testemunhar esse evento tão importante para o desenvolvimento sustentável em Calcaia, no Ceará e no Brasil. O Arthur, me fala um pouquinho do seu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, você já está com essa pasta já há algum tempo, né? Me fala um pouquinho dos seus feitos, das inovações que você pôde fazer durante o seu período como secretário. Eu estou no oitavo ano como secretário do Estado de Meio Ambiente, já no segundo governo Camilo, agora no governo Zolda. Nós fizemos muita coisa. Primeiro porque nós tivemos um governo que sempre estimulou o meio ambiente, que sempre investiu priorizando o meio ambiente. O ex-governador Camilo e agora o governador Zolda são duas pessoas muito sensíveis e que dão muita relevância ao meio ambiente. Hoje nós criamos, por exemplo, 15 parques, unidades de conservação nesses oito anos. O Ceará, quando nós assumimos, tinha 23 unidades de conservação. Então vamos terminar até o final do ano com 42, ou seja, quase que nós duplicamos as unidades de conservação. Hoje nós estamos estabelecendo uma nova política de gestão de resíduos sólidos, com criação de consórcios, 21 consórcios regionais do Estado. Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito interessante de educação ambiental nas escolas e vamos começar agora também nas empresas, estimulando as empresas a terem realmente uma eficiência do ponto de vista ambiental. Nós trabalhamos também muito com a questão dos animais, que é uma coisa nova. Criamos a coordenadoria de proteção animal. Não existia, né? Não existia, é uma coisa bem recente, foi o governador Camilo que criou. Então, enfim, acho que hoje o meio ambiente está na pauta, está na agenda do Estado do Ceará. E, sobretudo, nós precisamos mudar a cultura, o comportamento das pessoas. Isso é verdade. As pessoas têm que pensar em economia circular, as pessoas têm que pensar em reduzir, repensar, reciclar. Então, são novas atitudes que um evento como esse estimula, né? Para que divulga, para que a sociedade educa sobre isso. Arthur, eu queria comprovar até essas palavras. No Parque do Cocó é um trabalho muito bem feito, o projeto Vivo Parque tem massagem, tem água para o público, tem aula de yoga, aula. E eu já fiz alguns vídeos lá. Parabéns pelo seu trabalho lá no Parque do Cocó. É bom lembrar que o Vivo Parque, nós começamos no Parque do Cocó, hoje ele já existe no Curió, lá na Lagoa do Cocó. Ah, são vários, Parque. Existe no Maranguapim. Gente, eu indico demais, é um trabalho bacaníssimo. Existe no Parque Botânico aqui em Calcaia, e nós levamos agora recentemente, começou agora há pouco tempo, no Crato. Olha! Ali no Parque, exposição do Crato, nós temos também o Vivo Parque. Com diversão, com esporte, com lazer, com massagem, com ioga, com tai chi chuan. Tudo. Montação de história para crianças, brincadeiras, tudo isso de graça, né? É, para a população. E as pessoas fazem lá piquenique, tem gente dos bairros e outros municípios, é muito bonito. Arthur, vou perguntar uma coisa que todo mundo quer saber, a população cearense, principalmente de Fortaleza. O prefeito José Sarto tem falado na questão da taxa do lixo. As pessoas têm falado, algumas cidades parece que existe essa cobrança. Eu queria que o senhor desse essa opinião, você como secretário do meio ambiente, como... Você ainda é do PT, né? Isso. Você, eu queria a sua opinião a respeito da taxa do lixo. Você acha que é necessária essa taxa do lixo? As políticas públicas, elas têm que ser financiadas. É caro fazer a gestão de resíduos sólidos. É um grande investimento. Então, quando o município estimula, cria, o município tem novas políticas, o município faz grandes investimentos, acho que é razoável, né? Se cobrar alguma taxa, não cobrando os mais pobres, evidentemente, e cobrando daqueles que podem pagar. Normalmente, os que podem pagar são os que mais geram resíduos. Então, acho que é razoável, né? Você fazer uma cobrança para aqueles que podem, devem pagar, desde que o município mostre isso, né? Mostre investimentos e justifique a cobrança dessa taxa. Arthur, para terminar, queria que você falasse um pouquinho das eleições. Esse cenário, né? Você que é do Partido dos Trabalhadores, temos o Lula despontando aí. O Elmano está crescendo muito nas pesquisas. A gente teve uma pesquisa hoje que ele ultrapassou o Roberto Cláudio. Queria que você comentasse esse cenário. Claro que, eu queria a sua opinião para uma coisa que eu já perguntei para o Guilherme Sampaio e para a Luiziane. Se, por acaso, o Roberto Cláudio ir para o segundo turno, o PT vai apoiar o capitão? Ou o Roberto Cláudio? Ou vice-versa? Você acha que o PDT vai apoiar o Elmano? Eu acho que o mal maior no Brasil hoje é a continuidade do governo Bolsonaro e aqueles que apoiam e concordam com o Bolsonaro, né? Infelizmente, no Ceará, nós temos a candidatura do capitão Wagner, que é o bolsonarista. Ele já disse isso, já elogiou, né? Enfim, então eu acho que, infelizmente, houve aí esse desencontro entre Roberto Cláudio e Elmano, porque, na verdade, há 16 anos, que é o mesmo grupo que o governo no Ceará, infelizmente, a governadora Isola está fazendo um belíssimo trabalho. Não pôde ser a candidata, porque uniria todo mundo, já que não foi possível. Houve essa divisão e eu estou convencido que o Elmano vai para o segundo turno e nós vamos ganhar essa eleição do Estado. Assim como eu estou muito animado com a eleição de Lula, porque o povo tem saudade da época que Lula governava e a maioria do povo vivia muito melhor do que vive hoje. É verdade. Arthur Bruno, aqui no Winds for Field, obrigado. Meu professor de geografia, muitos anos atrás, parabéns, Arthur, pelo seu trabalho, pelo seu empenho como político, como cidadão de Fortaleza. Muito obrigado. E esse parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Arthur Bruno, Winds for Field, Chacumbuco.